Olha aí como é que se salvou uma pessoa Olha aí, olha homem, porra Então pode tocar nesse fio bexiga Que tá choque A maguinha, o outro tá com a porra aqui Pegando o Guga pra pescar Cadê meu cachorro? Que horror Cachor não os Guguinhos? A gente não para não Só perder o tempo E aí, bora? Vamos fazer um post O que que é? Cadê? Mostra aqui na câmara O povo vê aí paradinho Os Guguinhos O peixe É o carro É o carro É o carro Que jacaré Que jacaré Que jacaré Que jacaré Aquele para passar Eu tô dizendo a você que o povo tá passando Eita vai não Opa Vai agora Tá tomando errado Agora vai Levanta assim, joga assim, assim Faça assim, ó Opa Chegou Chegou nem perto Joga assim De novo, de novo Fala galera A gente tá chegando aqui, ó O lugar bonito que a gente chegou aqui, ó Queda d'água Já tá Já tá ali filmando, ó E aí, meu jovem Olha a galera Então, eu quero que você Apaste comigo pra tomar o banho aqui, ó Será que é fundo? Olha que lugar bonito Olha a galera aqui, ó Eu tenho Aqui Aqui Deixa eu mostrar, ó Aqui? Deixa eu mostrar pra galera daqui Rapaz, véi Que massa Tá aí, galera Olha ele ali, ó Galera aí, ó Fazendo piquenique já A Dandoca Opa aí, já tá no piquenique, véi E aí, irmão E essa paisagem aqui? Aqui é, mulher Oxe, quebrou aí, Vânia Olha a mulher daqui, ó Fazendo vara pra pesca, ó As meninas daqui dessa Dessa família, é Sonho nos olhos E aí Entra aí que eu quero ver Vou botar em pausa aqui Melty, Melty Mas você tá com essa Tá de calça, Dudu Vai entrar no carro Tu vai mesmo, Chico? Quem tem medo de cagado Me come Quero ver Deixa eu ver logo a fundura aqui, hein Tá errado Olha Errado, só pedra Vai Porque a vida é melhor que não vai entrar Errado, Manjinho Tu me deu o Dudu Hum? Errado Cadê o Dudu? Errado Vânia, é Ah, não vai nada Tá com medo Ah, não vai nada Tá com medo E aí E aí Deu um choque Aí, ó E 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 aí, ó Gente, aqueles boi velho e bravo Gente, aqueles boi velho e bravo E aí, ó Eu quero ver como pula, um pulado é secê Tô lascada Tô lascada Tô lascada, ó Ó, pula, arvou Olha Tão fodido Ó, pula, pula, pula Tó foda E aí, ó E aí, ó